A Secretaria de Saúde de Caratinga informa que a partir desta sexta-feira, dia 25, todos os pacientes da Policlínica Municipal, com exames aguardando autorização, podem fazer a retirada das 7 da manhã às 11 e de 1 da tarde às 5. Outras informações, os pacientes podem entrar em contato pelo telefone, o DDD é o 33, o telefone é o 3329-8039, vou repetir, 3229-8039, DDD 33. Nas demais unidades de saúde, a liberação é realizada conforme a demanda de cada unidade.